Fala comigo, rapaziada, como que vocês estão hoje? Bom, hoje invocaremos, ó, toma cuidado, PS Vita, né, mano, o fracassado... Mentira, vou parar de zoar o Vita. Não, mas sério, temos aqui o PS Vita, né, que é um baita de um portátil, querendo ou não, muito à frente do seu tempo. E hoje combaremos, né, esse portátil que é brabo com um jogo que é tão brabo quanto. Pra quem não tá ligado, o Vita, apesar de competir, né, com o 3DS, pra ele saiu Minecraft, né, diferente do 3DS, que teve que lançar a versão new pra poder ter. Assim como também saiu Terraria e Terraria, aí sim eu fiz vídeo pro 3DS, porque ele tem pra 3DS comum, não precisa ser new 3DS pra jogar Terraria. Que, inclusive, caso vocês curtam aí, eu trago também o Terraria de PS Vita, a gente pode até fazer uma comparaçãozinha. Mas hoje o ponto não é Minecraft 2D, não, é o Minecraft 3D mesmo, nada de Terraria aqui. Tem até outras opções aqui, ó, de pacote texturas e tudo mais, mas vamos no clássico. Inclusive o Vita tem dois analógicos já, né, normalmente, diferente do 3DS, então dá pra jogar aqui, eu acredito, na moralzinha. Mas vamos ver como é que tá essa versão de Minecraft pro PS Vita. E toma ali jogo quadrado, mano, já estamos aqui dentro, inclusive o Toach funciona, né, esse é um bagulho que às vezes eu sinto falta, porque o Switch tem Toach, mas os jogos, por algum motivo, não implementam isso. Às vezes você tá no menu do game, no Switch, e simplesmente o Toach não funciona, né, mas aqui a gente ataca ali o jogar, calma aí, na verdade a gente pode olhar aqui que tem mini jogos e placares de líderes, que eu não faço ideia do que seja, né, vamos dar uma olhada aqui nas opções. E como alterar a capa, seja lá o que significa... Ah, alterar a capa seria alterar a skin, ó. Temos algumas skins aqui, ó, configurações aqui, ó, opções de jogo, vamos ver o que que tem. Pulo automático, tem algumas opçõezinhas aí, né, além também que os gráficos, que é que dá pra mexer, renderizar nuvens, animação de capa personalizada, a gama de cores, né, mostrar fantasma de voo e mostrar o caminho do fantasma de voo, seja lá o que isso significa, porque eu não sou nerd de Minecraft, então eu não sei. Mas vamos na play aqui, sem enrolação, sem conectar na PSN, porque eu tô desbloqueado, né, vai que eu tomo um bambiá no mundo. Tem como jogar tutorial, mundo estranho, mundo de Jack, mundo de pirata do Caribe, o que que é isso, irmão? Isso é DLC? Tem várias opções interessantes aqui, mas vamos no clássico, novo mundo, o nome vai ser louco, sobrevivência, dificuldade, tá no fácil, vamos botar no normal, como é que vem? Aqui, ó, normal, pacote de textura, jogo online, mais opções, beleza, vamos criar um novo mundo, e tamo lá, tamo renderizando, nem ferrando, eu já nasci do lado de uma vila, irmão. Bom, a primeira coisa que eu percebo aqui é que as coisas renderizam um pouco lento, né, vocês tão vendo que ainda tá renderizando ali as paradinhas, mas assim, em geral, mano, o jogo tá bonitinho, tá ligado? Ainda mais por uma tela tão pequena de um portátil, né, dá pra você jogar de boa aqui. Com certeza acredito que vai ser bem melhor do que jogar no mobile, apesar de que o mobile hoje em dia tá bem atualizado, né, então dá pra jogar na moralzinha, meio que parelho ali com a versão de PC. Temos um poço, dá pra mergulhar, dá mesmo. E até que tá atualizadinho, mano, porque se você olhar aqui no canto, o Steve, ele tá nadando meio que deitado, e nas versões antigas, bem antiguinhas ali do Minecraft, né, você não nadava deitado. Isso já é um pouco mais recente, esse lance de você nadar deitado. Mas ó, tá rodando fluido, muito bom, na verdade, cara, eu acho que, ó, acho que eu vou tá jogando aqui, hein. Infelizmente a gente não tem L2 e R2, né, então basicamente a gente só bate aqui e, acredito, coloque bloco aqui no L. Vamos invadir uma casa de um aldeão que tem algum bloco aqui, ó. Boa tarde. Pô, mas os caras botam terra no chão, mano, na minha época tinha um tijolinho. Tem uma caverna aqui também. Vamos dar uma explorada aqui no ambiente. Deixa eu ver se eu consigo colocar o FPS aqui na tela, ó, porque aí a gente consegue até ver quanto que tá, como é que tá o desempenho. Tá aqui em 40 FPS, mais ou menos, né, batendo ali 50. Pegar uma madeirinha clássica aqui, só pra gente fazer alguma coisa, não ser só eu andando. Aí, beleza, agora a gente quadrada aqui, ó, pra fabricação, vamos fazer uma madeira refinada, crafting table e uns galho aqui, né, uns sticks. Como é que eu troco ali? Aqui, ó, pronto, dá pra... Dá pra mexer o touch alguma... Ah, dá pra usar o touch aqui pra você pegar os itens mais facilmente. Mas aí você também pode ir aqui, ó, pra cima você troca, né, pra terceira pessoa. Pra baixo faz o quê? Ah, pra baixo agacha, ó. É como se fosse o shift. De um lado pro outro, troca aqui nos itens que estão na sua hotbar. Beleza, vamos tacar crafting table aqui. Vamos fazer aqui uma picaretinha aqui. Já estamos com ela, agora vamos catar umas pedras, né. Inclusive agora tá caindo mais ali o FPS, ó. Vocês podem ver que tá 37. Enfim, só espero que não caia abaixo de 30, porque aí vai ser perceptível o lag. Mas em geral tá bem jogável, mano. Inclusive bem mais do que a do 3DS. Acredito eu, porque o do 3DS eu já vi alguns vídeos e não roda muito bem, não. Mas o que eu queria ver no 3DS, né, no Minecraft de 3DS, é o menuzinho na tela de baixo, né, mano. Que, sei lá, deve facilitar. Assim como facilita pro Terraria, né. Vamos fazer alguma coisa aqui de pedra, né. Vamos fazer, sei lá, uma espada. Aí você pode passar pra cima e pra baixo aqui, ó. Que aí você troca meio que o material que você vai fazer o item. Tem até banners aqui, né, e também foguete. Que que é isso? Pra pintar. Ô, louco. Podia ter como construir na raça, né. Será que tem como, tipo, pegar o item aqui e passar aqui? Não tem como, né. Tem que ir no modo easy mesmo. Já tem aqui as receitas e você só escolhe. Mas vamos lá fazer a espada aqui. Toma ali. Pronto. Cadê? Tem até um troféu, mano. PS Vita é doideira, né. Agora só falta alguma coisa pra eu caçar, né. Fazer uma espada pra não ter bicho nenhum fica difícil. Essa geografia aqui, mano, tudo acidental. Tamanho do buraco. Pra ele ter um... Lobo. Ah, não vou matar um lobo, né. Porco. Porco. Porco tá liberado. Ninguém... O pessoal não defende porco na internet, não, eu acho. Toma ali. Ave Maria. Galinha. É outra que vai rodar também. Temos ali o grande mar. Enfim, mano. Aparentemente, o jogo tá rodando fluido. Tá bem maneirinho de se jogar aqui. Tá bem responsivo. Só os chunks, né. O lance aqui da renderização. Tá deixando um pouco a desejar, né. Por causa que, tipo, tá carregando muito na minha frente. Mas é ok, né. Pra um portátil. Enfim. Pior que eu deixei a minha crafting table lá atrás, né. E agora eu preciso de uma fornalha. Vou fazer outra. Não tô nem aí. Cadê... Como é que eu mexo no inventário aqui, ó. Triângulo. Isso mesmo. Aí a gente pega aqui. Taca ela pra cá. Ah, joguei a carne fora. Aí a gente pega aqui. Faz uma fornalha. Cadê? Cara, olhando rápido aqui. Não parece que tem item faltando aqui? Eu acho que tem... Acho que Minecraft tem mais item do que só isso aqui. Mano, eu não tô achando a fornalha. Não é possível. Ah, será que eu tenho que vir na crafting table e aí trocar? Tipo assim, ó. Ah, é isso mesmo, ó. Aí você coloca aqui e vai trocando os... Agora... Nossa, mas aí é meio confuso, né, família? Porque como é que eu vou saber onde tá cada item aqui? Tá, vamos tacar ela aqui, ó. E botar uma carninha ali. Ele tá me fazendo um tutorial ainda, irmão. Eu sei jogar Minecraft. Ingrediente... Inclusive tá em português, né. Agora que eu reparei. Tô lendo o bagulho desde o início e agora que eu reparei que tá em português. E toma ali. E toma ali alimento. Eu queria domesticar esse lobo aqui, mano. Olha a galinha aqui, ó. Ali... Ó, lobo. Tu não... O lobo não mata a galinha? Eu sinto muito, mas eu vou ter que... Não, mentira. Eu não vou matar ela aqui, não. Porque eu acabei de ver uma ovelha ali atrás. E a gente também precisa de cama, essas paradas. Ué. Cadê a ovelha? Era outra galinha? Ah, irmão. Então tu vai rodar. Vamos lá ver se eu... Meu Deus, agora eu me perdi. Cadê a minha fornalha com o meu rango? Tá pra cá, não tá? Ih, ó. Tá aqui, ó. Toma ali, bicho cozido. Eita, ganhei outra. Conquista, mano. Enfim, rapaziada. Eu acho que tá testado, né? Podemos ver aí que o Minecraft de PS Vita, na verdade, é até que bem bom, mano. Bem gostosinho de jogar aqui, tá ligado? E ele não é tão antigo assim, né? Tendo em vista que o PS Vita foi lançado em 2012, esse 3DS... Esse 3DS, esse Minecraft tá até que bem atualizado. Comenta aí embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo, né? Que eu simplesmente venho aqui, pego um console e tá com o jogo aí, nada a ver. Se bem que Minecraft não é nada a ver, né? É hypado mesmo. E quem sabe, né? Eu não trago mais grandes vídeos aqui com o pequeno Joacas falando sobre esses games meio que desconhecidos pra PS Vita. Porque apesar do Minecraft ser conhecido, não tem tanta gente que já viu ele rodando num portátil. Eu quero só ver como que tá esse Terraria aqui dentro também, né? E aí, quem sabe, eu também não faça um vídeo sobre isso pra mostrar a minha reação genuína. E o PS Vita tem muito dessas pérolas, né? O 3DS também tem, mas o PS Vita em específico tem uns jogos assim que a rapaziada não conhece. O próprio Dragon Quest Builders aqui, por exemplo, é um jogo que parece muito interessante, que tem a ver com esse lance de construção, assim como Minecraft e Terraria. E falam que no PS Vita é uma das melhores versões. E como eu nunca joguei Dragon Quest, talvez seja interessante eu trazer vídeo mostrando também. Tem o Moshu Wantage também, alguns jogos indies muito interessantes. Enfim, é porque eu, particularmente, não manjava quase nada da biblioteca do Vita. Então agora eu tô assim, ó, louco, descobrindo vários jogos interessantes, tá ligado? Esses próprios Ninja Gaiden aqui, eu acho que eu já falei uma vez, mas é muito bom. O Gravity Rush também, que é um jogo mais ali, tipo, com historinha e tudo mais. E até jogos mais simples mesmo, tipo esse Kick and Fennec. Enfim, cara, o Vita, ele, ó, ele tem uma espérolas escondidas que eu vou te contar. Mas isso aqui não é review não, inclusive já tem review do Vita aí no canal, caso vocês tiverem interesse. Vai aparecer a playlist do PS Vita aí no final. Enfim, comenta aí embaixo, inclusive, se você já jogou essa versão de Minecraft pro PS Vita. E não esquece de deixar o like, se inscrever, fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo, valeu, falows e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma